O governo se aplica pela fala e cerca sanitária ou em rira número caso Covid-19 sai. O governo se aplica pela fala e cerca sanitária ou em rira número caso Covid-19 sai. O governo se aplica pela fala e cerca sanitária ou em rira número caso Covid-19 sai. O governo se aplica pela fala e cerca sanitária ou em rira número caso Covid-19 sai. O governo se aplica pela fala e cerca sanitária ou em rira número caso Covid-19 sai. e a gente tem que ficar morto com a morte. A morte é uma morte de covid-19 e a morte é uma morte. A morte é uma morte. Então, a morte é uma morte, o estado de emergência, a morte é um confinamento. A morte é uma morte, mas não é uma morte. E aí, o que é isso? 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 O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde analisa, o governo foi ter decisão. O que é isso? O que é isso? O tempo é que tem onda, e o caso de tudo, e o que é isso? Você vai aplicar, com a medida sem says. O informativo dos ministérios da saúde, temos como meio de 있고요, caso argumento é confirmado, caso recuperado, caso recuperado. Mesmo atualmente o quito for, nos dados do quito. Agustin da Costa, a charm dos címenes brasileiros. Que tal foi para o gostar de seguir achando? Essa mensagem. Seja crítica no sugestão grumã. Subscreva-se no botão de notificação para receber a bela com informação.